Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Eleni Souza do Diário de Conteúdo Jurídico e Divulgando Direitos e também a nossa fanpage no Facebook Diário de Conteúdo Jurídico. Também agora estamos aqui no Instagram com DCJ, vinculado ao Diário de Conteúdo Jurídico. Hoje viemos falar sobre os pets, os animais de estimação. Aqueles bichinhos amados que a maioria das pessoas amam tanto, também amam, mas não tem um, infelizmente ainda. Prefiro ficar viajando porque teria que deixar o meu petzinho em casa, então essa decisão eu vou contar para os apaixonados por animais de estimação. Em Itajaí, uma vara de família, Itajaí e Santa Catarina, uma vara de família decidiu que um pet, um gatinho, tivesse o direito à guarda compartilhada. Seus tutores, seus pais, seus pais, pais, que as pessoas que amam os animais, chamam de filhos, claro, seus filhos, cada um faz e vive como quer. Então, os filhotinhos dos papais agora têm direito à guarda compartilhada dos pais. O juiz da vara de família de Itajaí decidiu que o pet irá ficar 15 dias com o papai e 15 dias com a mamãe. Os tutores terão esse direito. Citou, inclusive, o STJ, porque já houve decisão anterior, citou o STJ que diz que é preocupado com a saúde e bem-estar do animal, por isso deve ter a guarda compartilhada. A maioria dos animais de estimação tem um afeto extraordinário por seus donos, pelos dois, a maioria das vezes, pelos dois, pela família toda que o cria. Então, o juiz e o Supremo foi citado, não Supremo não, o STJ foi citado nessa decisão com os seguintes, com o seguinte pronunciamento. A decisão, o juiz da vara de família pronunciou o seguinte. Os animais de companhia são sensientes, dotados de sensibilidade, sentido, as mesmas dores e necessidades biopsicológicas dos animais racionais. Qual seja, racionais somos nós, os humanos. Também, por isso, devem ter o seu bem-estar considerado. Foi uma decisão excelente e foi uma citação maravilhosa. Isso está servindo já como uma decisão que vincula os outros tribunais. na hora que os papais e mamães dos bichinhos de estimação, dos pets, vierem à justiça pedir a guarda compartilhada. Tá certo? Essa foi uma feliz decisão porque deu a ambos o direito de ter o pet 15 dias cada. É isso aí. Um abraço a todo mundo. Pra quem gostou, curta. Quem não gostou, não curta. Se inscreva no canal.